Mega Bike Shop Avenida Transbrasiliana Aqui no Parque Amazonas Goiânia, Goiás E olha a cegonha passando ali Tudo zero O que eu estou fazendo aqui hoje Comprando a minha bike Olha que loja Top quadros Biscicleta infantil Olha, tem até Pneus Uma loja completa E aqui está a minha Lindeza Azul, aro 29 Quadro de alumínio Top, top, top É isso aí galera